E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que venha embora. Continuar robôs direto de onde paramos e sem mais enrolação. Espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like. Eu agradeço muito cada um de vocês. Bora lá. Tá, o que a gente tem que fazer é pegar o resto das peças, né? Peguei 11. É, tá certo. Vamos lá. Tá, das peças não, das... Como é que fala em português, mano? Não é planta. É como se fosse planta. É blueprint que fala. Cara, eu esqueci. Vocês sabem, mas vocês são inteligentes. Tá, onde tem outra? Joguinho maneiro, cara. Muito bom. Todos os jogos de aventura que eu trago aqui são bons, cara. E o outro que você fala, nossa... Mas a maioria... Tá, eu não quero salvar. Cara, eu não vou comprar nada, não. Não tô precisando de nada, eu acho. Ah, compra, vai. Vou acumular dinheiro, mas eu vou comprar algum upgrade. É, pronto. Tá, a gente virou pra lá. Eu não acredito que tenha nenhuma peça. Mas pra lá, deve ter. Como? Você nunca vai brilhar. Não importa o que você está feito. Cara, sempre esse filme me lembra aquele slogan do cara. Por que ser você, se você pode ser novo? Tô meio dando Comenta aí se você já assistiu a esse filme, cara Se não, corram assistir Porque é bom, cara Muito divertido Muito bem feito Me acertou ainda Sabe que eu tô com medo? De ter deixado alguma planta pra trás Tá, tem uma ali Acertou e terminou Aí você foi maldoso, hein, Diogo Tá, como que eu vou subir ali? Assim Quantas faltam, hein? Tá, tem uma alavanca ali que vocês viram, né? Faltam três, cara É só pra eu querer voltar, né? Tá 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 É que não tem caminho pra cá, na verdade, né? O que é que você tentou subir, cara? Tem que gerar os três pra abrir ele Tá, aqui tem como sair Onde que tá o último? Tá ali, pô Toma Gente, me perdoe pela minha cara de sono Tava gravando o Bully Ai, eu vim pro Robôs agora Tá tarde aqui Então não liguem, tá? Meu olho tá meio Porque realmente eu tô com sono Mas os reflexos tá bom É só o sono Aí Táxi Porém Eu não peguei tudo, né? Faltam três Tá, eu não sei se eu tenho que pegar Deixa eu salvar Caso eu não tenha que pegar Ué Faltam três, mano Acho que é pra cá mesmo Nossa, gente Eu acho que eu deixei Eu perdi, hein? É, eu já fiz tudo isso, gente Nossa, eu deixei em algum lugar, cara E agora? Não tem mostrando onde é? Nossa, irmão Tá, aqui é pra voltar Desculpa Mas você não tem todos os pedidos Take another look around And come back when you found them all Nossa Nossa, eu vou ter que achar tudo, gente Tá Vou ter que andar tudo de novo, cara Acho que eu vou pausar E quando eu achar tudo, eu volto Assim, não são muitas áreas Pra explorar Mas, né Não sei onde eu deixei Não sei onde eu deixei, tá Puta Tá, eu vou fazer assim, então, gente Eu vou pausar E procurar E procurar as outras plantas Eu devo ter deixado em algum lugar Nossa Pior que eu não lembro, cara Vou ter que voltar tudo É, ó Vou ter que procurar Então a gente faz assim, então Tá bom, gente? Eu já volto Na hora que der certo Gente, voltei Consegui achar Cara, demorou coisa de uns 10 minutos Alguns lugares que eu Deixei passar, mano Mas já achei, já Agora é só voltar lá Ele não vai cobrar de novo, né Vai nada Tem que prestar a minha atenção, cara Porque quando você não Você deixa passar Nossa Uns lugares assim Que eu falei É o louco Eu não sei se toda missão vai ter assim Porque eu não lembro Mas se for Eu já sei Que tem que ficar de olho Pra andar bem atento Agora a gente vai entregar Pro cara fazer o controle remoto Pra gente Demorou, mas eu consegui Aí, ó Aí E? Oh, bom trabalho Você encontrou todas as peças Bem, aqui é o controle remoto Você vê aquele pad lá? É um pad de controle Quando você vê um Você pode controlar o seu pequeno Com pressa o botão de ação Eu sugiro que você faça o pad E voa ele para a plataforma E ativar o levo Ele deve Deixar a ponta Ai Ai, que legal Toma Ah, tá Muito legal Aí, vamos avançar agora, hein Por que ser você? Se você pode ser novo Ali Sim, cara Fizemos tudo aqui It took Rodney some time To get adjusted To big city life Fresh off the train From a small town He was faced With a few challenges At first But nothing He couldn't handle A cidade Nossa, gente Desculpa Parar de gravar vídeo A noite assim Porque eu fico cansado Olha a minha cara Doé vermelho Eu vou falar com ele Jack Hammer Jack Hammer É o nome dele Tá, eu vou ter que ficar Pegando as coisas, man Ele falou que na Na Tá bom, desculpa Falou que na casa Que casa Tá aqui Espalhada por aqui The house O que dá uma explorada É, eu acho que não é aqui não É casa ou warehouse Agora Não sei Warehouse, né De depósito Pô, tio, você me complica, hein Ah, não tem muito lugar Pra explorar Vamos Vamos ver se eu acho É meu príncipe Cara, dez de ouro Eu não tenho dez de ouro Tem quatro Caraca, mano É que eu preciso pegar As dez peças de ouro Pô, cara Eu tenho cinco E agora Cara, pior que eu usei Meu ouro lá no táxi Será que eu não podia usar? Não faz sentido, né Aqui, pô As casinhas aqui, ó É, a gente vai ter que explorar Aqui agora Oxi, não abre Gente, tô perdido Mas acredito que o streamer Tá perdido de novo Na moral Peraí Calma Onde que é a casa? Ah, será que isso aqui abre? Eu acho que não, né Uai Gente, e agora? Cara, eu realmente não sei onde tem que ir, não É que assim, não tem lugar Tá ligado? Onde que é a casa? Robótus Gente, eu vou pausar de novo Na hora que eu achar o lugar aqui Eu volto Porque eu não consigo sair, cara Tô preso aqui Será que eu não podia ter usado lá o negócio? Tá Eu já volto, gente Gente, achei Tinha que falar com o NPC Não achei não, né Achei agora na cagada Faz tempo que eu joguei, gente Desculpa Não demorei, demorei Dez minutos É um robótus É um robótus Por uma indústria de Big Weld É rumo Que foi Handcraftado Por uma indústria de Big Weld É mesmo Olha só Aqueles caras E o Exquizito Detail No rosto Eu Seria surpreso Se não fosse A parte mais Acúria Na cidade Meu garoto Nós temos que reparar o relógio É mais do que uma peça de tempo É um trabalho de arte Se você puder encontrar todas as peças Eu te daria uma grande recompensa Por favor, encontre-os para mim Aí Agora tem que consertar o relógio Tá Já achei uma aqui Ele vai me dar o restante do ouro, né Provavelmente Tá Deve ter ali em cima Cara Eu fiquei procurando Eu falei Gente Aí eu falei Vou falar com os NPC Deu Nada Achei outra peça ali Deixa eu ver se não tem nada aqui no canto Não sei como vou Ah, tinha Não sei como vou tão longe Mas tudo bem Robôzinho safado Vamos aqui Uma aqui Falta uma Meu cabelo tá bagunçado Ele quer dormir Tem nada aqui? Não Pronto Agora eu vou sofrer pra achar a última peça Pô, nada Deve estar aqui Peraí Peraí Pô, cara A última pecinha Você é um novo Você é um novo Você é um novo Eu sou um novo Eu sou um novo Gente, você já deve ter visto, né Cara Pior que eu não tô vendo Você é um novo Você é um novo Sim, obrigado Peguei 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 nada Falta um Ali Achei Lá em cima Olha o louco Eu pulei aqui Não vi Tô sem óculos Agora ele vai me dar as peças de ouro faltantes, cara Aqui, príncipe Ah, excelente trabalho Bravíssimo Com todas as peças Deve ser capaz de conseguir o clock Tick again In no time Pardom o puno E agora Para essa recompensa Eu espero 5 Golden Cogs Deve meu aprecio Deu Obrigado, meu príncipe Aí, agora a gente pega aqui Olá, e bem-vindos ao Transporte Robótica Transporte Pod Rental é de 10 gold Você gostaria de rentar um transporte pod? Sim Por favor, leve de cuidado E mantenha todas as mãos e as mãos Dentro do pod Em todos os tempos Ok Agora sim Aí Tá, a gente tem que prestar bastante atenção E explorar Porque se você não pega Falta um, cara Você tem que voltar tudo Toma Que isso Tá, eu tô mudando Dá pra entrar? Dá Uhul Ei, assiste, amigo Cara, eu vou entrar aqui Ok Agora eu estou desesperado Uhul Ei, você Pode ser hora Para um upgrade Tá, não abre aqui Abra aqui Midtown, aqui ó Da hora Da hora, mano Não lembrava disso, cara Será que eu joguei esse jogo? Pior que eu lembro que eu joguei Bom Nossa Aí ó Olha lá as plantas Tá, gente Deu um tempo bom E Assim Agora é exploração Eu vou explorar de novo Eu vou prestar mais atenção, né Pra não ficar perdido Igual a última vez Mas a gente já chegou No lugar que tinha que chegar Agora tem que achar Pra gente Fazer o upgrade Nele Então comentei O que vocês estão achando Né Muito obrigado A gente volta aqui Amanhã com o Robôs Beleza? Um beijo e abraço Valeu Até Tchau Vou descansar Que eu estou com sono, gente Um beijo